Música São José do Calçado tem magia que inspira poesia em cada canto que se vá Até na escuridão da vida, até na lágrima caída, o poema sempre está Olá amigos da TV Alcance, estamos aqui na Academia Calçadense de Letras Estou acompanhado por grandes personalidades da literatura Ivine Matos, Dolores Pimentel e Débora Brasil Muito boa tarde Ivine, boa tarde professora Dolores, Débora Brasil, muito boa tarde Nós estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre a Academia Calçadense de Letras E também falar desse grandioso evento, primeiro evento de escritores Capitaneado aqui pela Academia Calçadense de Letras Ivine, pode ficar à vontade para as suas considerações Para falar do evento Enfim, falar de tudo o que vai acontecer aqui em São José do Calçado Boa tarde Obrigada Isaac, é um prazer estar falando com você Nosso amigo das antigas É um privilégio Meu colega de sala Prazer falar com o pessoal aí dos seguidores da TV Alcance Bom, estamos aqui hoje na Academia Calçadense de Letras Com essas maravilhosas aqui Para falar do primeiro encontro de escritores em São José do Calçado Que vai acontecer 28 e 29 de fevereiro, 1 e 2 de março É um evento que é uma parceria da Academia de Letras Com a minha produtora, Dona Música Produções Que sou eu mesma E a ideia é exatamente a gente celebrar o título de cidade dos escritores Que São José do Calçado tem Que inclusive agora, através de uma lei estadual Do então deputado Sérgio Majeski Que celebra realmente essa vocação de São José do Calçado De ser uma cidade de escritores É um orgulho, né? Nós que estudamos aqui É um orgulho Aonde passamos Falar Cidade dos escritores São José do Calçado Pois é E a Academia de Letras Está aqui Nessa resistência Da literatura Há 32 anos Aqui representada pela Dolores E pela Debrinha Fazendo esse trabalho maravilhoso Em Calçado Em toda a região É um ponto mesmo de resistência Da cultura de São José do Calçado É a ACL A Academia Calçadense de Letras Então a proposta é exatamente A gente unir forças Para fazer esse evento Que está com uma programação maravilhosa Nós estamos aí na fase da pré-produção Certo E daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho Para vocês da programação Eu gostaria de pedir a Dolores Para poder falar um pouco Dessa Desse trabalho, né? Da academia Durante esses 32 anos Da importância da academia Para a cultura de calçado Fiz agora de repórter, tá? Opa! Um prazer imenso Rever meu ex-aluno É um prazer E está aqui falando Sobre a ACL Academia Calçadense de Letras Nós estamos aqui na casa José Carlos da Fonseca É um prazer imenso Pertencer à academia Nós somos um grupo coeso Muito unidos E seguimos o ritual da francesa Então a academia calçadense Nós temos 40 membros efetivos E 40 membros correspondentes E o que é mais importante Que o nosso presidente Está há 32 anos À frente dela É um jovem talentoso Um jovem entusiasta Um amor de pessoa Inclusive ele delegou A Débora e a mim Que o representasse Porque ele está em luto Faleceu O nosso grande amigo O pai dele E... Então realmente Não só ele A academia Está de luto Sabe? Mas para esse evento Nós Onde quer que esteja José Dávila E todos aqueles que partiram Está aqui comungando Que tenho certeza Que vai ser um êxito Porque saibam vocês Que nós não trabalhamos Só com os livros As crianças Vêm aqui Podem ver Que nós estamos aqui Na biblioteca Professora Nádia Teixeira Rezente Sim E as crianças Vêm aqui Os jovens Vêm até aqui Porque está de férias A moça que toma conta daqui Cuida Recebe Nos é cedido Pelo Prefeito municipal Esta funcionária Então esta funcionária Fica aqui E é frequentada As crianças leem Quer dizer A criança vem A criança participa É um incentivo A literatura É um incentivo A literatura Porque calçado Respira poesia Sim Talvez Por aqui Veja aí ao redor Essas montanhas E essas flores Nos convidam A poesia Todos nós Somos poetas Somos escritores Já é de nós Excelente E estamos aqui Lutando Porque para chegarmos Aos 32 anos Vencemos Muitos obstáculos Mas como eu disse Antes Nós somos um grupo Coesos E a união Faz a força Excelente E aqui nós estamos E a resistência Como o Ivne colocou É muito importante Esse incentivo Da academia Do poder público Também De incentivar Produtoras Como o da Ivne De estar incentivando A cultura Para que jovens Adolescentes Possam Despertar Esse amor Pela literatura E é um trabalho Maravilhoso Foi uma parceria Muito boa Sabe Que ocorreu Porque aqui Nós temos Concurso de crônicas Nós temos Concurso de poesias A academia Vai às escolas A academia Vai à rua Nós estamos Presentes Nos eventos A academia É convidada E a academia Se faz presente Excelente Estamos aqui Com livros De Jair Campos Sim, então Jair Campos Ele é o nosso Homenageado Do evento Do primeiro Encontro de escritores Porque ele faria 100 anos No dia 28 de fevereiro Exatamente no primeiro Dia do evento Então apesar De estar muito calor Né Existe um motivo Muito Importante Para que esse evento Seja no dia 28 de fevereiro Porque exatamente No dia Do aniversário De 100 anos Do Jair Campos Que é O nosso Escritor maior De São José do Calçado Eu queria pedir Para a Debrinha Falar um pouquinho Da importância do Jair Boa tarde É um prazer Estarmos aqui Nós Três mulheres Representando a cultura Calçadense Que por isso Só já é um marco Capitaneados Pela Ivne Que Creio Que todo Fruto Deste Evento Vem de uma Profunda Admiração Da Ivne Pelo nosso Autor maior Que é Jair Campos É o mérito De Ivne Matos Que nós Estamos apoiando Representando A cultura local Bom Jair É o expoente Máximo Dessa cultura Que nos Nos honra Nos eleva Como povo E multitalentoso Aqui tem Uma mostra Das obras dele Teórico da comunicação Tradutor Poeta Cronista E representante Da geração De 45 Jair Não é Ausente Nossa cidade É muito importante Que se diga Que ele contribuiu Com as crônicas Dele Com o jornal A Ordem Que é O maior veículo O mais antigo Veículo Jornal Impresso Do Espírito Santo É Deteve Esse título Né Até que Hoje não está Mais É Minha atividade E G.I. É Contribuía Com esse jornal G.I. Participava De momentos Da nossa vida Cultural É Deu nome A um grupo De teatro Amador Que nós Tivemos Nos idos De 1970 E eu própria Tive um jornal Que ele contribuiu Então ele não era Um calçadense Ausente E é mais que justo Que a gente Reverencie Essa memória E que seja Um incentivo Para as outras gerações A nossa Que poderá Ter grande Influência Nas nossas Obras Nas nossas Atividades E esperamos Que produza Muito fruto Esse Esse encontro Né Que tem A centralidade Nesse autor Tão importante Para a literatura Nacional E Para a nossa Literatura local Quantos livros Que ele tem Publicado? Eu não sei nem Te dizer a quantidade De livros Isaac Mas são muitos Livros Como a Debrinha Falou São muitos De poemas Esse aqui por exemplo Essa aqui por exemplo É a antologia Que tem todos os livros Antologia poética Exatamente Jair Campos E ele tem livros De crônicas Como esse daqui Histórias Pitorescas Da história do Brasil E ele foi tradutor Ele traduziu Shakespeare Ele traduziu Sófocles Então ele Rio Que Ele foi o fundador Da Associação Brasileira De Tradutores Perfeito Enfim Enfim Ele teve uma vida Gente A biografia Do G.I. É interessantíssima Ele era muito ativo Ele também era editor Ele teve uma editora Com o Tiago de Mello Que é um poeta Amazonense Incrível também Chamava Hipocampo Essa editora E Enfim Ele teve uma biografia Ele foi Piloto da Marinha Na Segunda Guerra Mundial Então assim A gente deixa o convite Para você que está assistindo De vir participar Do evento De prestigiar Para você conhecer A vida e a obra Desse artista incrível Calçadense Que como a Debrinha disse Não foi uma pessoa Que simplesmente nasceu E foi embora Ele contribuía Ele se preocupava Ontem nós descobrimos Que ele Teve uma preocupação Com a biblioteca municipal Mandou uma carta Para a Dini Era preocupada De Sabe De dar um curso Para ela de bibliotecária Enfim Ele vinha Ele visitava Ele visitava A Academia de Letras Então Não é simplesmente Porque ele foi famoso E que nós estamos homenageando É porque ele é um excelente Poeta Não Além de ser um poeta incrível Daqui a pouco Nós vamos ler um poema Aqui para vocês Um excelente poeta Uma biografia incrível E um calçadense Que tinha orgulho De ser de São José do Calçado Como nós Então realmente Essa homenagem Ao Jair Campos É imprescindível É importantíssimo Não teria como A gente não fazer E nós vamos então Nesse evento Celebrar O Centenário de G.I. E o título De Cidade dos Escritores Nós vamos fazer trabalhos Isaac Com a parceria Com o município Com a Secretaria Municipal De Educação Já conversamos Tive várias reuniões Com o secretário Ciro Nós vamos ter atividades Desde o Jardim de Infância Até a EJA Perfeito Então o Jardim de Infância Vai produzir ali Versos Pequenos poemas Eles vão escrever Eles vão desenhar Eles vão plantar O Jardim da Poesia Então vai ter um momento No evento Que eles vão fazer Essa ação simbólica E lúdica Primeiro o trabalho Na sala de aula Depois eles vão fazer Plantar esse Jardim da Poesia Ali na nossa praça Pedro Vieira Onde vai acontecer o evento E por aí vai Então todos os Períodos Jardim de Infância Fundamental 1 Fundamental 2 Vão ter atividades Que eles vão fazer Na sala de aula Com os professores Incentivando a escrever A ler A declamar Nós vamos ter um sarauzinho Com o Fundamental 2 Eles vão lá declamar Como eu fazia Quando eu era criança Provavelmente você também E Dolores sempre incentivou Como nossa professora De língua portuguesa Nós tínhamos os concursos De poesia Estamos aqui em frente Ao nosso templo A nossa casa Nosso templo maior Que é o Mercedes Garcia Vieira Que como diz o Oscar Rezende Que é da academia Que também está na produção Do nosso evento E isso impactou A nossa vida O Oscar fala Que ali era o nosso Centro Cultural E hoje nós temos Uma diretora Que está muito empenhada Nesse sentido Ela já Apesar dela ser de Bom Jesus Ela já entendeu Que aqui em Calçado O negócio é sério E quando se fala De literatura De arte De cultura Aqui pra gente É sagrado Ela já entendeu isso Ela está cuidando Muito bem Do nosso Mercedes Garcia E inclusive Na nossa programação Tem a apresentação Do espetáculo Vida e Morte A Sombra do Jaspe Que é baseado No livro Do Oscar Do Oscar Rezende No dia 2 de março 19 horas Entrada gratuita Toda a programação Do evento é gratuito Aqui No Salão Nobre Do Colégio de Calçado Então isso também Está na nossa programação Então é isso O papel Um dos objetivos Do evento É exatamente Esse trabalho Com a base Que são as crianças E os adolescentes Mas também Nós vamos ter Folia de reis São Benedito Vamos ter Banda Marcial Terezinha Juliana Lira 19 de março Bloco do Buraco Quente Viva a cultura Exatamente Realmente Uma celebração Da cultura calçadense De todos os tempos Sim Mas vamos ter Estandes De editoras De livros De vitória Excelente Nós vamos ter parceiros Por exemplo Como Consórcio Caparaó Que vai ter um estande O Incaper Que são instituições Que estão dentro Do município Que fazem parte Dessa trama Que compõe A cultura local Então o próprio café Ele faz parte Da nossa cultura Por que não? O café é essencial Na nossa vida E o Consórcio Caparaó Que faz um trabalho Maravilhoso Aqui nos municípios Do Caparaó Enfim Teremos Islam Botocudos Que é a galera Do Islam Que é a batalha De poesia Excelente Eles vêm de Vitória São os dois meninos Que estão assim Fazendo um trabalho Top em Vitória Que é o John Conceito E o Marcel Rosário Dentro dessa programação Que está recheadíssima Como nós falamos Vai ter sarau Vai ter peça de teatro Contação de história Estandes De livros Dentro de toda Essa programação Nós temos também Lançamentos de livros Então a gente Deixa aberto aqui O convite Você que é escritor De qualquer parte Do Brasil Do mundo Do Espírito Santo Enfim Esteja convidado A lançar o seu livro Dentro do nosso encontro É só você mandar Um direct Lá no nosso encontro Aliás aproveita E dá uma seguida Lá No nosso perfil No Instagram Encontro de escritores São José do Calçado Você vai encontrar Lá no Instagram Manda um direct Pra gente Dizendo que você é escritor Você gostaria De participar Da programação Lançando o seu livro E aí atenção ao prazo Até o dia 5 de fevereiro Você pode nos procurar Lá no perfil do Instagram Pra você Lançar o seu livro Com a gente No primeiro encontro De escritores Em São José do Calçado Contamos com a TV Alcance Vamos divulgar Pra poder divulgar Bastante o nosso encontro E estão todos Muito convidados Marquem na agenda 28 e 29 de fevereiro 1 e 2 de março Em São José do Calçado Aqui na Praça Pedro V Temos nosso cortejo Maravilhoso Enfim Gente a programação Tá incrível E é só vocês acompanharem Que a gente vai estar Depois divulgando Cada dia da programação Pra vocês Virem prestigiar O nosso encontro Perfeito Alba Gasto pelo tempo Traz Traz poesia Contém poesias Trata-se de um protótipo De um pré-projeto De reunir os escritores calçadenses Numa instituição Que seria Casa da Cultura de São José do Calçado Em 1989 Em 1989 Para começarmos A poesia A poesia A lira calçadense Que nós Reunimos em poesia Dentro de um pequenino envelope Aqui está o primeiro livro lançado Pela Academia Calçadense de Letras São José do Calçado Não cabe em apenas uma crônica Foram 55 autores calçadenses Que escreveram Isso mostra que é muita coisa Na cultura de calçado Além das letras Também o teatro Debrinha Debrinha também foi uma pioneira No teatro Aqui em São José do Calçado Fez teatro com meu pai O Messias Garcia Vieira Era uma referência na educação No Espírito Santo No Norte Fluminense Enfim Muita arte Muita cultura E por isso que nós temos um convite Para fazer para vocês Venham para a cidade dos escritores Muita cultura Tchau, tchau